Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil, na tela da Boas Novas. É bom ter essa companhia e a sua audiência. Deixa eu lembrar que você pode assistir o nosso programa de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse nosso site, está aparecendo na sua tela. Também baixe o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu smartphone. Hoje o programa vai ser fantástico, sabe por quê? Hoje a igreja deve ser talvez o último ou o lugar que o pastor menos prega. Porque no dia a dia ele fala tanto de Jesus, tanto da Bíblia. Ele prega num programa começo na televisão, num hospital, numa sorveteria, na rádio, na favela, na mansão. No trânsito parado no sinal, em qualquer lugar o pastor, no avião, viajando, enfim, abordado por pessoas na rua. O pastor prega toda hora e, claro, rege a homelética, que é a arte de preparar sermões e mensagens e pregações. Que uma pessoa deve entender as pessoas, o ambiente, o público diferente para adequar a mensagem e as palavras que ele vai levar para ser melhor entendido. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse desafio de como o pastor deve preparar e passar uma mensagem. Qual deve ser o conteúdo? Como deve ser passado em locais diferentes? Quais são os erros que muitos pastores caem? Pode usar palavras evangeliques? Por exemplo, eu já tenho aqui uma pergunta nisso. Uma pessoa que gosta muito de assistir Boas Obras fala que a pregação dos pastores é muito evangeliques. Fala manto e deserto e mistério. O que é isso, André? Será que às vezes a gente não erra em transmitir a palavra no dia de culto, no tipo de público que nós estamos falando? Vamos falar um pouco sobre a emilética aqui. Vamos dar uma aulinha hoje no Antenados na Geral para falar um pouco sobre a preparação e como deve ser passada. E principalmente o conteúdo, o qual deve ser. Recebo ele, que é pastor da Igreja Comunidade da Cruz, também é teólogo e músico da Cordeira. Brother, bem-vindo ao Antenados. Prazer estar aqui, André. Sempre é. Galera, muito fera aqui com a gente hoje. É um prazer, um privilégio participar com os meus irmãos aqui. Gente que está pensando igreja e já está há anos aí pregando o Evangelho, falando de Jesus. É um privilégio estar aqui hoje. Obrigado por ter chamado a gente para participar de um tema tão bacana. Oratória e unção. Tu fica com qual numa mensagem? A técnica ou a... A oração gera uma oratória, cara. A unção e o cão. A percepção do momento. Tudo isso está junto. Eu acho que tem que ter uma boa oratória e tem que ter um som de Deus. Tem que ser homem de Deus. Obrigado, Deus, pela presença. Também recebeu ele que é pastor da Igreja Batista, Favos de Mel. Ele entende bastante de oratória. Tenho certeza, pastor César de Andrade, bem-vindo até a nossa geral. Anos de comunicação. Já te entregou, pastor. E já tem um som, mas não tem como. Não tem como fugir. Tudo já. Mas aí você acaba revelando a minha idade. Se é que não está na casa. Acho que como está o processo aqui. Lembra o senhor, mas o senhor ainda tinha cabelo preto, né? Eu me sinto bem aqui porque só tem garoto ao meu redor. Obrigado. Muito bom estar aqui. Com essa turma toda, muito bom. Obrigado estar aqui. Rapaz, eu sou de uma geração de pastores não letrados. Pois é. Falando tudo errado. Que entraram na comunicação com tudo e... Mas homens de Deus, entende? Salomão diz que com sabedoria, ninguém diria que os dias de hoje são melhores do que os de ontem. Ou piores do que os de ontem. Melhor dizendo. Mas Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso me leva a crer que a iniquidade de hoje é maior do que a de ontem e menor do que a de amanhã. Então você tem que conjugar o que Salomão disse com o que Jesus falou. E eu acho que hoje, as muitas letras te fazem delirar. Tem quem disse isso, né? E hoje ela se apega muito na ciência. Toda teologia, a base dela tem que ser a Bíblia, senão é furada. Não é? E me parece que a unção é preponderante, é indispensável. E concordo com o pastor, a oratória é essencial, ela soma. Mas se você disser que Jesus salva, no dialeto, com português errado, em cearense, qualquer coisa que seja. Se o cara entender, o importante não é você falar. É o cara entender. Se ele entender que Jesus salva, a pregação foi boa. Feijão e arroz, todo mundo come. Agora quando você bota um caviar, uns negócios estranhos no meio da comida, o cara, não sei se recebe muito bem, dependendo do público que você vai apresentar. Para falar disso, também receba ele que é pastor da Assembleia de Deus em Jardim Alvorada e também conferencista internacional, pastor Elson Santos. Pastor Elson também é pregador, ele entende que tem a unção, tem a oratória, mas também no fim do culto é aquilo. Virou ou não virou? Às vezes a gente fala que tem que virar o culto, né? Eu não gosto muito desses termos. Não, não virou o culto não. Não, não virou. Eu já sou cabeça de César de Andrade, assim, pastor César. O evangelho que eu conheço, o evangelho que eu conheci, o evangelho simples, simples, simples. Minha mãe criou 14 filhos, eu sou filho de uma família de 14 irmãos, e minha mãe era analfabeta, mas a minha mãe sabia orar. A minha mãe, ela tinha um joelho que ela orava, ela conhecia a Bíblia, ela chamava de Bíblia. Eu me lembro de minha mãe falando. Já tem mais de 30 anos que minha mãe morreu. Ela fala, Bíblia, meu filho, Bíblia, meu filho. A Bíblia é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Minha mãe é lagoana. Então, eu acredito que o evangelho pregado com a essência de Deus, do Espírito Santo, aquele que for culto, ele vai ser alcançado pelo poder da palavra de Deus. É um samba, dá-lhe mesmo, não tem dessa não. Também recebo ele que é pastor da igreja, Deus tem mais, também escritor Michael Albino. Sempre é bom estar aqui, que Deus possa nos abençoar nessa conversa aqui hoje, né, esse bate-papo, onde Deus tem abençoado tantas vidas através da televisão. Pastor Mar, fala um pouquinho desse seu livro, Soma ou Some, hashtag equalize. O que é esse livro que está na minha mão aqui? Somar ou sumir é mandar sumir aquilo que não soma nas nossas vidas. É tendo autoridade, equalizar no lance do som ali é exatamente ajustar, né. E aí eu uso uma frase que é best-seller, eu costumo dizer que ela é best-seller, que é que pequenas brechas causam grandes desmoronamentos. Então precisamos sempre mandar sumir o que não soma nas nossas vidas. Bem-vindo ao antenal, você me recebeu aqui a bacharel em teologia, psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares, brother, bem-vindo. Obrigado, mais uma vez estar aqui é muito bom, tema interessante, gostoso falar sobre isso. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso aí não é uma... talvez vá, talvez não vá, vai no show não. Isso aí é um comando para todos. Mas eu acredito que para a exposição, para a pregação do Evangelho, existe uma vocação, existe um chamado para isso. Estava falando aqui da mãe, era iletrada, mas tinha oração, ela tinha tudo. Ela tinha tudo. Ela foi chamada, é um exemplo prático daquilo que Deus faz, né. Aclaro que é bom ter o conhecimento, senão não teria feito faculdade de teologia. Eu não sabia falar com ninguém, mas sabia falar com Deus, sabia falar com a pessoa mais importante. Eu acredito sim que você precisa ter instrução, se assim puder, eu fiz faculdade, senão não faria. Porque o mundo moderno hoje, a gente tem que falar um pouco a linguagem do povo, mas não se adaptar a ele. A linguagem universal, meu. Eu acredito muito nisso. O André, o nosso pobrema é o inglês, porque quem não sabe, nós sabe, vai cá, vai cá. Me veio em mente, enquanto o pastor Elcio estava falando, enfim, memórias também da minha infância. Me lembro muito bem agora do meu avô João Colendo Alemos. Ele é o fundador do primeiro instituto bíblico da Assembleia de Deus no Brasil. Eu como missionário americano junto com minha avó, em Pindamonhangabo. fundaram numa época que o ensino teológico era muito mal visto, principalmente pela Assembleia de Deus, que prezava muito. Mesmo a poder e unção e esse negócio de letra. Tudo antigamente era... Era muito... E ele sofreu até perseguições por isso, por querer letrar um pouco os pastores que já tinham, talvez, unção, o chamado de Deus. Mas também me lembro em momentos que ele, enfim, construindo, fazendo lá as dependências do instituto bíblico, que está fazendo obra do nada, assim, batia o campo lá que tinha que começar a capela, o culto, ele batia, tirava o pó aqui, chegava lá, abria a Bíblia e mandava pregar. Eu falava, ué, mas não está preparou a mensagem? Deu usar na hora? Querendo ou não, nos tempos que nós vivemos hoje, não é tão fácil, talvez, talvez, para os Joãos Colendo, meus avós, como antigamente. Porque hoje, vamos lá, com a internet, quando uma pessoa vai numa pregação e vai ouvir uma mensagem do pastor, provável, eu gosto muito de ver pregação. O cara viu o Marco Feliciano, ele viu o T.D. Jakes, ele viu o Billy Graham, ele viu grandes pregadores e quando ele chega na igrejinha dele, pode ser num grande centro ou também numa palafeta no interior, ele, às vezes, já ouviu pela internet, ouviu a mensagem dos maiores pregadores, nos dias mais inspirados deles no mundo, e vai lá sentar para vir um pastor pregar. Então, hoje não é tão fácil um pastor mais pregar para o seu público, porque o povo está criterioso, as pessoas têm acesso a conhecimento, acesso a outras pregações. Vocês entendem que, André, os tempos não mudaram, hoje, talvez, até está mais simples ou não, mas eu entendo que hoje, eu vou num culto, eu vejo que, percepção minha, hoje, se o pastor não se preparar muito, ou não vir muito, como aqui, não vira e o povo fica de cara feia mesmo. Eu não gostei da mensagem, não gostei da pregação, esperava mais, o povo é criterioso. André, eu me converti, de madrugada, no Rio das Pedras, na favela do Rio das Pedras, atravessando um valão, naquelas pontezinhas fininhas que tem no Rio das Pedras, não sei se vocês conhecem o Rio das Pedras, de madrugada ali, atravessando o valão naquela pontezinha ali, voltando da farra, uma senhorinha com folheto, ela disse, Jesus te ama, João. Entrou. Me converti. Eu creio na simplicidade do Jesus, que do Evangelho de Jesus se converte, aplicou o Espírito Santo, aplicou aquilo no meu coração, e me converti. Mas outra coisa é eu, como pastor hoje, subir no domingo no púlpito e falar, Jesus te ama, gente, tchau. Desci. Tem que apresentar banquete. Existe o doutrinamento, existe o chamado, a vocação de uma pessoa para ser o mestre da igreja, para ensinar, para discipular. Então, quanto mais esse cara dominar a palavra, melhor. Quanto mais ele conseguir explicar aquilo para as pessoas, melhor. Agora, se ele também se aplicar absurdamente ao conhecimento e não tiver a vida com Deus, ele quebra. Eu tenho um escritor que eu gosto muito de algumas coisas que ele escreve, é o Marte Lodge Jones. Tem uma frase dele que eu guardo sempre, que é o seguinte. Um dos piores problemas dos evangélicos ou dos cristãos, uma das piores doenças cristãs, é a gente deixar de se relacionar com a pessoa mesma de Cristo, para se relacionar apenas com as verdades concernentes a ela. Entende? Então tem muita gente que é teólogo, cara. Ele se relaciona com as verdades concernentes a Jesus, o tempo todo. Mas não se relaciona com a pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa. Entende? A Bíblia diz que ele é a segunda pessoa da trindade. Exato. Então eu preciso ter relação com ele, falar com ele, ouvi-lo. Entende? Andar com ele. Eu tenho a impressão que o salmista, ele resume tudo isso aqui. Na visão do salmista, o pregador é que atrapalha a pregação do evangelho. Para ver se é verdade ou não. Porque o advogado, quando fala, se não provar, o advogado não é. Então tem que provar. Não é isso? O salmista no salmo 138, versículo 4, ele resume esse debate. As igrejas evangélicas são cheias de quê? Pessoas pobres, necessitadas, carentes, isso é isso? Existem muitos reis na igreja evangélica? Príncipes? Não. Não tem? Não. O salmista no salmo 138, versículo 4, diz assim. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Ué, então ele está dizendo que nós, pregadores, não estamos falando a palavra que é da boca de Deus. Porque se falar, meu irmão, a palavra que sai da boca de Deus, nós somos fiéis profetas quando abrimos a nossa boca. Se nós verdadeiramente formos canais da verdade bíblica, não vai ter só pobre, analfabeto da igreja evangélica, no príncipe vem, o rei vem, o desembargador vem, o misto vem. E o salmista, todos os reis da terra, por mais arrogante, prepotente, vaidoso, rico que sejam, te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Salmo 138, versículo 4 ou 5. Não tem conversa. Então, o problema todo é que se tentou psicologizar e teologizar muito a pregação do evangelho. Se você tirar um pouco a psicologia do evangelho, e eu não sou contra a psicologia não. Eu estou dizendo usar de artifícios psicológicos para tentar explicar a verdade. E se você tirar um pouco da teologia, eu tive uma ocasião diferente, o pastor falou, fui pregar numa igreja, o pastor falou, passou a palavra para mim, 5 às 10 da noite. Amigo meu, quer dizer, amigo, imagina se fosse inimigo, né? Olha só, eu acho que já não dá mais pregar, não, César, dá sim, dá sim, César, dá, César, dá tarde, não, é para pregar, é. Aí botei, pessoal, primeiro, todo mundo fala, todo mundo vai levantando, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, todo mundo, até o primeiro aqui. Aí, então, Jesus é bom, Jesus é bom, amém, cabe a mensagem, foi boa. A mensagem foi errada? Não virou, não virou, não. Mas a mensagem está errada, Jesus é bom, não é? Não, certo. Não, o cara não me deu tempo, então vamos falar a essência, e para terminar. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, a maior pregação do evangelho durou uma frase só. E a maior testemunha do evangelho durou uma frase só. Paulo e Silas presos na cidade de Filipe, o anjo vem, solta os dois, o carcereiro quer se matar pensando que os magistrados iam pensar que ele era a polícia, igual de alguns estados aí que ajudam o bandido a fugir. E quer se matar e perguntam, o que farei para herdar a vida eterna? Vem a maior mensagem do evangelho. A bíblia de Gênesis e Apocalipse só tem uma mensagem, não tem duas não. A bíblia só tem uma mensagem, peraí, aí vem a maior mensagem do evangelho, é uma pregação do evangelho ali. Crê no Senhor Jesus Cristo e será a saúde do tua casa. Acabou, bênção apostólica. E o maior testemunho do evangelho durou uma frase só. O cara é cego, Jesus corte, lambuza o olho dele com lodo. Ele vai se lavar. Daqui a pouco ele passa a ver e vem os crentes daquela época assim. Não foi aquele pecador que fez isso? Os evangélicos daquela época. Ele disse assim, olha, eu não sei se era pecador, meu irmão. Eu só sei uma coisa. Eu era cego. Que eu era cego agora a dia. A maior mensagem, maior testemunho durou uma pedra de uma frase, doutor. Agora deixa, vamos para o rápido break? Está muito bom, já estourou aqui o tempo, a gente volta já já, mas eu vou levantar sim. Mas é interessante, é necessário, principalmente nos dias de hoje, com acesso à informação, que a pessoa tenha o amelete, sabe entender, sabe donar as palavras, porque é difícil de fato você chegar também, e eu entendo que príncipes ouvirão as coisas, tudo bem, mas é difícil uma pessoa chegar, vou abrir a briba, para juiz, o cara tem que entender para que ele vai falar, como ele vai falar, da maneira que ele vai falar. Se eu estiver errado, dentro da sabedoria de Deus, ele pegou quem? Para ser o maior missionário de todos, você pegou Paulo, o cara mais preparado de todos os apóstolos, o pessoal que tinha disponível naquele tempo, era o cara mais preparado. Então assim, é necessário também um preparo e saber entender, mas qual é o limite, até que ponto, até que ponto vem, vamos para o rápido break? Tem muita coisa para a gente falar aqui, de como deve ser a mensagem, a pregação, a adaptação, a inteligência, a letra, mas também não pode perder a noção, né crente? Vamos para o rápido break, não sai daí, a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.